A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você falou que a hora, que a culpa é minha, vou saber que tem um idiota desse que vende um restaurante Dá licença, quer passar? Ora! Eu só tô com um problema comigo. Fala pra ele, eu só não gosto de vim. Alguma vez eu já não aprendo. Será que eu fiz isso? Não, fala, fala pra ele. O que eu fiz com esse homem pra tratar desse jeito? Me irritar dessa maneira. Não, fala, eu só não tenho o que fazer. O senhor tá falando comigo? Eu tava tão longe, cara, do meu filho. Eu não tô ouvindo. O senhor tá falando comigo? Desculpa, eu não tava... O senhor tá falando comigo? Eu tô procurando ser o mais educado que você, mas não tô aguentando. Não é que eu tava tão longe, eu tava... O senhor tá me irritando, o senhor tá me tirando o sério. Eu vim aqui pra resolver o problema com a minha esposa. Ela chega aqui, encontro com outro problema mil vezes pior. O senhor tá conversando com ela? Não. Mulher é perigual. Mulher é perigual. Olha, eu nem sei do assunto de vocês. Eu nem sei do assunto de vocês, mas o senhor vai largar ela. O senhor vai largar ela, porque... O senhor é uma pessoa que... O que foi? Chega, chega. Eu só saio daqui, se não eu te levantar, eu vou colocar o sol pra fora. Eu tô na minha mesa. Não, só saio daqui, senão eu vou colocar o sol pra fora. Não, pelo amor. Eu só saio daqui. Ô, ô, ô. Calma, calma, calma aí. Sai daqui. Calma aí, ô, ô. Sai daqui. É, é. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Falou direitinho, eu falo. Sai daqui. Você vai sair daqui, não vai? Vou sair. Só um minicinho. Mas pra sair, a gente vai pular. Então, sai daqui. Sai daqui daqui, não vai pular. Sai daqui daqui, não vai pular. Sai daqui. Sai daqui. Tchau, tchau, tchau!